Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal, canal de móveis rústicos, móveis com material encontrado grátis aí na natureza, né pessoal? Pessoal, hoje nós vamos fazer um banco, vou colocar os pés nesse banco, são dois bancos aí que eu tenho que fazer para um cliente, dois bancos iguais. Daí, agora o dia está amanhecendo, são quatro horas da manhã, eu sempre gosto de pegar aqui cedo, daí nós vamos fazer juntos aqui esse banco, eu vou dando aqui as instruções para vocês, esse é um dos bancos mais fáceis de fazer e rápido. Vocês podem observar que eu tenho ali uma prancha, que pode ser de qualquer tamanho, largura também, nós vamos colocar ali os quatro pés e depois fazer o travamento e acertar os pontos dos pés para não ficar mancando depois. Então, está aí, eu já vou começando ali, colocando o primeiro galho, esse galho deve estar com 55 centímetros, pessoal, porque eu quero deixar ele depois com 45, 48, juntando com a largura da tábua, ele vai ter que ficar pronto com 50 centímetros. Dali é importante observar a ponta do galho para não ficar fora do tampo, tem que ficar de baixo, porque senão depois a pessoa vai chutar, vai chutar e daí machuca o dedão e xinga o fabricante na hora. Então, não pode, a ponta do galho ali tem que ficar de baixo do banco, você usa a tortura ali, mas a parte de cima ali você regula para ficar bem debaixo do tampo. Já vou terminando de pregar um aí, são quatro pregos que eu coloco cruzado, esse pino aí, vocês já conhecem, esse pino aí é para bater o prego lá para dentro, para depois nós tampar o prego. Já coloquei um, agora vamos para o próximo, ali ó, colocou ele, acertou ele no tampo ali, é só jogar a parte aonde vai encostar no chão para ficar debaixo do tampo e o mais aberto possível. Dali o mesmo processo, pessoal, se inscreve no canal, dá um like aí para ajudar a divulgar, ajudar o canalzinho a crescer. Eu sou o Melio, eu faço móveis de galho já há muito tempo, eu uso materiais que eu encontrei na natureza, já fiz centenas de, ou se quer, milhares de peças. Essas peças têm um valor, é fácil de vender e se alguém tiver interessado em adquirir uma nova renda, né, não precisa ser a única fonte de renda, mas pode ser mais uma se você mora em locais que tem, que tem esse tipo de material. Eu acho que tem esse material em tudo quanto é lugar, até mesmo na cidade, os galhos que o pessoal derruba, as casas que tem que remover, essas árvores que removem na porta da casa, tudo serve. Todo material é bom, madeira, toda madeira é boa. Aí você vira que eu já coloquei o segundo, o segundo pé aí, agora vamos para o outro lado, colocar os dois do mesmo modelo. Ali, pessoal, é importante só que na parte onde vai encostar no chão, que no caso aí é a parte de cima do galho, quando eu virar vai ser de baixo, mas por enquanto é de cima, e os galhos vêm tortos. Então, você encaixou ali embaixo ali, ó, e aí você só dá uma virada nele assim, que você acha a posição, é simples de achar a posição. Então, já vou pregando lá o terceiro, ó, quatro pregos do mesmo jeito, fica muito seguro, pessoal, porque depois no travamento é que a gente vai finalizar. Aí, por enquanto, a gente está colocando os pés, né? Não tem dificuldade, não, é simples de fazer esse modelo de banco. Se a gente fosse fazer ele com encosto, que a gente fosse colocar uma parte para encostar, o procedimento ia ser o mesmo, porém, a gente ia colocar só esses quadros aí, depois já colocar a trava do encosto e depois fazer o travamento. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo mostrando para vocês como que faz os bancos com encosto. Esse eu não vou colocar encosto, ele vai ficar aí do lado de uma mesa, daí não é muito indicado fazer os bancos com encosto, com a parte para encostar, para mesas. Geralmente a gente usa para colocar ele solitário. Aí eu já estou ali com o velho pino, ó, esse pino é só um ferro apontado, faz uma ponta nele que você consegue bater o préculo lá para dentro. Ajuda muito, porque depois a gente faz uma massinha de pó de serragem com selador, e tampa todos eles, para não aparecer nenhum prego. Aí já coloquei os quatro pés, ó. Pessoal, corta um pouquinho maior, porque aí depois você vai acertar para ele ficar certinho e não mancar. Aí já peguei uns galhos lá mais finos, ó. Pode ser de qualquer formato, pessoal. Esse mais cheio de curva é melhor ainda. Você pode ver ali, do jeito que eu coloquei ele ali, eu já vou pegar os dois pés lá de uma vez, e também vou... e já vou pregar ele ali no tampo. Ali, ó, eu já tinha uma galinha para ali, já coloquei lá um prego, já preguei ele no tampo. Já vou pregar mais uns dois ou um dali. Aqui, observa que eu peguei de uma vez só os dois pés e o tampo, ó. Esse é o travamento, é o que vai dar toda a resistência. Já coloquei os pregos lá, já bati o primeiro. Segundo, pessoal, o prego você bate no lugar onde uma madeira encontra com a outra, que daí ele não fica aparecendo. Os pontos que a madeira encostou é ali que é o lugar de você bater o prego. Essas pontas a gente vai cortar depois. Depois que já estiver pregada, é que a gente prega as pontas. O galho você vai virando ele, vira para um lado, vira para o outro, até você achar a posição. E sempre lembrando que depois você vai cortar as pontas. Então, para não ficar fora, debaixo do tampo, ele tem que ficar debaixo do tampo. Para não ficar fora, você já vai observando e pensando onde é que você vai cortar depois. Aí agora já estou botando segunda, já ligando o tampo, também no de cá, nos pés de cá, já fazendo o travamento ali. Esses bancos é muito simples, dá para fazer vários num dia. Dali agora bate o prego, depois o velho pino. É muito bacana trabalhar com esses galhos, pessoal. Qualquer madeira serve. Essa que a prefeitura remove na porta da casa de vocês aí, é muito boa. Toda cidade gera muita, muita madeira que vocês conseguem de graça. É só comprar uns pregos, um martelo e umas ferramentinhas e já começar. E pode contar comigo, pessoal. Deixa a mensagem embaixo. Está interessado? Eu tenho um curso em vídeo, eu tenho um e-book escrito sobre esses móveis. Eu posso dar mentoria para vocês tranquilamente. Já fiz milhares, sei como toda a etapa de fabricar esses móveis. Ali já estou procurando uma posição para pôr mais um. Até quando travar? Até quando você perceber que o trem está seguro. Você vê que está seguro, é isso mesmo. Estou procurando ali uma posição. Às vezes a gente vira para um lado, vira para o outro. Se não deu certo, você vai lá pegar outro galho. E pronto. Não tem ciência. Eu não penso antes de fazer o móvel, não. Eu já vou emendando, emendando, emendando e do jeito que ele sai e é isso mesmo. Eu me preocupo muito com a durabilidade, com a segurança, de ficar bem feito. Ali já estou pregando no tanco lá, que é esses galhos que vai dar toda a resistência do móvel depois. Já estou ali batendo o preguinho ali. Depois eu só vou bater o pino ali para ele entrar lá para dentro. Agora já vou pregar de novo no pé lá. Se por acaso ele encontrar naquele outro que vem lá, naquele outro trava que eu já tinha colocado, é só pôr o prego lá e bater também. Eu costumo pregar todas as ligações. Todos os pontos onde uma madeira encontra com a outra, eu vou lá e ponho um prego. Que é para aumentar a resistência, a durabilidade. Pessoal, não esquece não, se inscreve aí no canal, dá uma força para nós. Pessoal, o motor de serra aí, eu vou cortar agora as pontas. Cortar as pontas ali. Às vezes, tem vez que eu corto a ponta depois que já está pronto, tem vez que eu corto uma vez, aí depois continuo pregando e corto de novo. Eu corto com o motor de serra aí, mas se você tiver uma serra sabre e tiver alguma outra ferramenta de corte, qualquer ferramenta de corte, cortando ali para já dar uma... Provavelmente, eu vou pregar mais alguma coisa aí, mas já estou tirando ali o excesso para depois continuar pregando. Ali onde eu estou cortando agora aí, depois que já estiver finalizado, eu vou vir com a lixadeira e arredondar. Vou lixar essas pontas tudo que eu cortei, porque o motor de serra deixa cheio de risco. daí você vai, lixa elas e vem com um pozinho de selador com pó, faz uma massinha, tampa os pregos e aí se você quiser usar um maçarico para queimar, ali o que eu estou fazendo? Eu estou riscando ali no prumo com 48 centímetros, que é a altura que eu quero. Como eu falei para vocês, esses pés, já cortei eles um pouquinho maior, então você põe a trena ali no prumo, porque pelo ângulo às vezes ele muda, então não dá para cortar certinho, a hora de cortar é agora. Esquei ele com 48, com 48, agora eu vou cortar, ainda não é o final, ele vai dar uma mancadinha. Aí eu vou, coloco ele no piso retinho, pego um gabarito, um gabarito que é só um quadradinho de madeira com uma caneta ou um lápis, aí depois que ele estiver certinho, num piso certinho, eu vou colocar uns calcinhos de baixo e nivelar ele certinho, para depois eu vim com a lixada e ele chegar no risco, aí ele não vai mancar mais. Aí depois só furo e coloco a sapatazinha, que é para não ficar pegando umidade, para durar mais tempo. Ali agora eu vou fazer outro travamento pelo lado de fora, ali ó, eu gosto de fazer esse travamento pelo lado de fora, porque daí nós garante que esse pé aí não vai poder, mesmo que caia num caminhão, ele não vai, não vai extraviar, não vai desfregar, sair, quebrar. Pessoal, já fiz tanta peça de móveis que, assim, com galhos, com material que eu achei na natureza, que eu não sei nem quantas, mais, são milhares, para falar a verdade. E todas elas foram vendidas, todas elas. A matéria-prima é muito barata, porque, como eu falei para vocês, você tem que ir, recolher, mas é só a mão de obra mesmo. Então, para quem quer fazer só uma hora extra, vai lá, começa, trabalha um pouco, aí depois volta lá e dá mais um adiantamento, até que a peça está pronta. Dá para fazer mesa, dá para fazer aparador, dá para fazer banco, dá para fazer tamburete, dá para fazer suporte para planta, dá para fazer todos os móveis da casa, pessoal, todos os móveis da casa, nesse estilo. E eu não utilizo de parafusos, porque eu faço aí tudo com prego, mas se você quiser utilizar parafusos, vai dar um pouco mais de trabalho, né, nos tampos das mesas, quando eu ponho elas, as tabinhas transversais, eu uso parafusos, mas aí é só prego mesmo, e resistência é absurda, a resistência é absurda, eu estou pregando lá agora um pauzinho, que ele vai travar os pés ali para o outro lado, está vendo, para o lado da cabeça do banco aí, bati ali, agora eu vou ver se eu vou pôr um de cá, geralmente eu ponho dos dois lados, ali agora, esse travamento aí, vocês vão fazendo, e aí vocês vão perceber, a hora que estiver seguro, vocês vão perceber, e todos eles é diferente, porque os galhos, cada galho que você usa, não vai achar outro com o mesmo formato, então você pode colocar ali, olhar, pensar, quiser colocar travando ali, de outra forma, não importa, pessoal, quiser colocar mais galho, menos galho, a hora que você perceber que está travado, é isso mesmo, não tem dificuldade nenhuma aí, para fazer esses bancos, provavelmente eu não vou virar esse aí, para vocês verem, mas a hora que vira, ele aparece, assim, ele destaca para caramba, esse pontinho onde eu cortei com motosserra, vem com a lixadeira, lixa elas, essa parte onde eu risquei dos pés aí, eu vou cortar bem aproximado, depois, vou colocar num piso retinho, passar o gabarito, riscar, aí depois eu chego nele, com a lixadeira, eu aqui, porque eu não tenho uma ferramenta, que dá para cortar certinho, daí eu corto com o motor de serra, bem aproximado, igual já risquei lá, e aí depois, com a lixadeira, eu termino de chegar no risco, com a lixona grossa, uma lixa 24, uma lixa dessas lixadeiras, esmerilhadeira, e agora é só furar, você pode furar essa primeira, o primeiro pau, a primeira madeira, e você pode furar ela, atravessar, e, emprega só na segunda, o furo aí, dessa primeira madeira, você pode atravessar ela, não tem segredo, esses móveis, é muito lucrativo, bastante lucrativo, você consegue vender uma mesa aí, faz uma mesa, três metros, eu já venho vendo elas daqui a três mil, um banco desse aí, vendo ele aí, é uns quatrocentos, até quinhentos reais, já vendi, depende do tempo que você puder esperar, e do cliente também, né, esse móvel na hora do acabamento, se você quiser vir com um maçarico, daquele de pela porco mesmo, liga no gás, e tacar um fogo nele, para ele dar uma escurecida na madeira, ele fica muito mais original, e até esconde alguns defeitos aí, que às vezes ficou, algum, sei lá, alguma, ele melhora, ele unifica, as cores da madeira assim, o maçarico com o gás, daí no canal tem, tem vídeos aí, meus vídeos não é muito bom, que eu estou aprendendo a fazer ainda, mas os móveis eu sei fazer, e qualquer um que estiver interessado aí, de aprender, que assistir esse vídeo, deixa o like, deixa os comentários aí, que eu vou entrar em contato contigo, e vou te falar como que você faz, desde o início, até você chegar na hora que, de, de já vender seus móveis, fazer o primeiro, aí depois que você fizer os dois, daí para frente, é só, só criar, como que você vai conseguir o material, qual que é a umidade correta, o que que você, vou tirar todas as suas dúvidas, qualquer galho, qualquer madeira, ela serve, você só precisa ter, descascar, tem que descascar, tem que dar uma lixada, depois tem que montar a peça, aí eu vou virar ele, para vocês verem, banquinho não virei, mas ali já deu para sentir, está muito bem travada, se você cismar que não está, você vai lá e dá mais uma, bate mais um preguinha, não sei se eu vou mostrar nessa etapa, que eu gravei esse vídeo, hoje que eu estou editando, não sei se eu vou mostrar nessa etapa, acertando os pés, mas pode deixar no comentário aí, e tem vídeo aí no canal, que eu já mostrei como que faz, eu tenho uns vídeos aí, que eu não editei, meus vídeos ainda não está, porque até o tempo, né pessoal, tem que trabalhar muito, então está aí o banquinho, colocado os pés, olha aí como que fica pessoal, a câmera aí está cortando um pouco, deixa eu ver se eu vou puxar ele para lá, para vocês verem, viu o tanto que é simples, pôr o pé no banco, pessoal, fiquem com Deus, eu vou continuar gravando os vídeos aí, para vocês, e se precisar, quiser fazer, quiser começar, tem dúvidas, fala comigo aí, valeu pessoal, ó, ó,